Falei assim, eu tenho que fazer um curso desse, porque eu sou muito tímido, fazendo direito, já estava terminando o curso de direito, eu tenho que fazer isso. Aí, não era só para alunos da UFES, me inscrevi e fui selecionado, eram 15 alunos. O curso foi feito no mês de janeiro, naquela igreja dos Reis Magos. Lá em Nova Almeida. Em Nova Almeida. Sim. E com quem que administrava o curso? Zé do Cachão. À meia-noite eu levarei o álbum, não tem? Zé do Cachão? Zé do Cachão!